Música O fole rompou no mato da serra Caboeira da minha terra, subi o paladelo foi negar O fole rompou no mato da serra Caboeira da minha terra, subi o paladelo foi negar O Zé Curaco, Pé de Flores, Chico Mano A alma de fólicão, todo mundo foi brigar E a lua na gata do l céu O Zé Curaco, Pé de Flores, não dançou, não quis entrar O fole rompou no mato da serra Caboeira da minha terra, subi o paladelo foi negar O fole rompou no mato da serra Caboeira da minha terra, subi o paladelo foi negar E o leito de ventina, o sujeito de caminha Era de apreviar, mas tem um ruído Tão gostoso de viver, porque ela viu Tão de rir, que o pão rosa e o mar O fone rancou, adulta serra Calpeira da minha terra, na sua baladeira O fone rancou, adulta serra Calpeira da minha terra, subiu a baladeira Na sua noite, eu beijo com juventina Enquanto a cor certina, eu beijo brilhar Eu sei que morro, de barra e de carabina Mas falta de juventina, a força é pra mudar O fone rancou, adulta serra Calpeira da minha terra, subiu a baladeira O fone rancou, adulta serra Calpeira da minha terra, subiu a baladeira Calpeira Obrigado.